Tem ali o Alcecar, ali. Aqui? Então vamos lá. Deixa eu abrir. É do caralho, o Pedrão. Pediu para o Pedrão interagir com a tecnologia. Até hoje eu não tenho computador. E aí chegamos até aqui, né? Chegamos até aqui. Chegamos bem, né? Chegamos bem. Não precisamos, né? Salame. Salame. Vamos ver. Notícias. Um aventureiro. Tô pegando, me encontrei. Um beijo pro Demoliner. Um beijo pro Demoliner. Da Rádio Gaúcha, tá nos escutando. Vamos lá. Tá nos escutando agora. Aqui achei. Beijo, Demoliner. Buenas, seus amoladores de pista. Estou entrando em contato para anunciar dois autos para quem não quer se incomodar. Segundo ele, não quer se incomodar. O primeiro se trata de um Argo 2018 1.0. Chumbo. Tem as porra tudo. Completasso. Argo ideal para a cidade. Fiat. O segundo é uma Estrada 1.4 2015 branca, também completona. Ótimo para quem precisa de um utilitário que tenha mais de dois lugares. Então, no mínimo, ela tem cabine estendida. Os carros pertencem ao meu sogro, que é o tipo que até escora uma tábua em cada pneu para os cachorros não mijarem nas rodas e forra toda a caminhonete antes de carregar alguma coisa para não arranhar nada. Sem brincadeira. É caprichoso, ele falou aqui. Vamos ver só. Pro Argo, estamos pedindo 58 mil reais e na Estrada 65 mil reais. Dois mil e quinze, 65 mil reais. Que loucura. Isso é verdade, Luciano. Valores, tabela FIP. Motivo da venda, vai trocar a ponta caminhonete. Quem quiser fotos de mais informações... Vai trocar para o Matoro. Pode encontrar. É, provavelmente. Vai somar os dois e meter o Matoro Diesel. O maior erro que eu cometi na vida foi comprar essa aí. O Matoro Diesel tu tem o que a Estrada te dá e o que o Argo te dá. E o que o Argo te dá. Eu já tive um relógio de 65 mil reais. Tem o Matoro que tem um iPad metido na... Que é tipo o esquema das Dodge Ram. Porque a Fiat... Mesma plataforma. E a Dodge se chama FCA. Fiat Chrysler Automotive. Então eles se emprestam plataformas e se emprestam tecnologias. Hoje quando tu compra um carro zero, Arthur, você está fudeu. Hoje quando tu compra um carro zero, Arthur, tu que nunca comprou, tu fica uma hora na apresentação do carro. Fica. Eu saio. E tem algum desconto para isso? Ou tu é obrigado a pagar caro ainda depois de ver um stand-up do vendedor? Que não tem talento. É que o que mais cresce... Esses caras têm talento. É o cara que vai fazer a entrega final do sonho. Eu estava chegando aqui agora de Uber e o motor olhou para uma dessas muitas revendas de carro que tem aqui na... Na volta falou assim, olhou para o meu e falou assim... E esse Dudu aí é um picareta. O contato para o Argo e para a estrada é tiagopmichel.com Tiago, sem H, P, P, E, P, Michel, arroba gmail.com Pior que o cara não se incomoda com esses carros aqui, mas ao mesmo tempo não traz... Não melhora a autoestima. Uma alegria na vida não traz. É, isso é verdade. É neutro. É um sentimento neutro. Sentimento neutro total. Neutro assim. A noite foi longa.